Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje no bairro do Canindé aqui em São Paulo. Já perceberam qual vai ser o assunto desse vídeo aí, né? Mais um vídeo de decoração natalina agora, para esse ano de 2023. E hoje eu vim trazer uma loja, um fornecedor novo no canal para vocês aí. Eu estou aqui no Galpão das Flores, é uma loja que trabalha durante o ano com flores artificiais. E nessa época do ano a loja se transforma aí com decoração natalina, a loja inteira com decoração natalina. E nesse vídeo eu vou tentar mostrar um pouquinho de tudo que vocês encontram aqui nele. Bora lá para o vídeo. A loja fica no número 255 da rua Itaqui, aqui no bairro do Canindé. Para quem não conhece a rua Itaqui aqui na região, ela fica no finalzinho da avenida Volteiro. Na esquina ali é a avenida Volteiro, o final da avenida Volteiro, que é a principal avenida das distribuidoras e atacadiças aqui na região do Parim e do Canindé. E na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço e o contato deles para vocês. E como funciona para vocês comprarem deles aqui. Loja de varejo normal, todos os preços que eu vou estar passando nesse vídeo é de varejo normal. Exemplo de preço, isso aqui é um boneco de neve, um bonequinho pequeno, tá? Esse branco com azul, que eles vendem aqui por R$ 32,00. Um ursinho, parece que é um isopor por dentro, viu? Esse aqui custa R$ 39,00. Outro modelo de boneco de neve. Esse para deixar em alguma prateleira aí, em algum lugar que fica essa parte aparecendo, fica legal. R$ 48,00. Do lado eles têm um urso que é relativamente grande, está custando R$ 94,80. Aqui tem uma parte com várias corujinhas aí, com preços variáveis. Começa a partir dessa coruja deles aqui, que está custando R$ 47,88. Nesse vídeo, eu vou estar passando preço de varejo deles, de uma unidade só. E eles têm um preço diferenciado, digamos assim, um desconto diferenciado, para quem compra acima de R$ 2.000,00 em produtos com eles aqui. Você comprou R$ 2.000,00, eles se dão 20% sobre esse valor aí que eu passei para vocês, sobre a compra final. Então, você comprou R$ 2.000,00, 20% de R$ 2.000,00, é R$ 200,00. Você vai pagar R$ 1.800,00. Mas não precisa de CNPJ, não precisa cadastro. Loja, digamos assim, de varejo normal, como eu expliquei no comecinho do vídeo. Durante o ano, a loja vende flores artificiais. E nessa época, eles transformam a loja para essa decoração natalina. E tudo que eu vou mostrar aqui, é a importação própria deles. Aqui é uma ratinha, e aqui é um ratinho. O último vídeo que eu gravei de decoração natalina, foi lá no Riso, na região da 25 de março. E na decoração deles, eu vi lá muito ratinho compondo decoração. Então, acho que é uma tendência esse ano aí, de vir esses ratinhos. É que eles estão com um modelinho que está bonitinho, com esse tema natalino. R$ 62,00 a ratinha, e R$ 62,00 o ratinho. Ó, boneco de neve. Esse daqui está custando R$ 27,90. Aqui tem um cogumelo, ó, para deixar meu decoração, fica legal esse aqui, viu? Esse cogumelo deles aqui, custando R$ 12,00. É um Papai Noel, mas a cor dele está diferente. Por R$ 10,00. Esse preço deles aí, no varejo, não está ruim não, porque eles estão com umas coisas bem diferentes aí. Mais opção de ratinho. Esse ratinho, ele está com uma outra roupa, um ratinho com uma perninha comprida aí. R$ 64,00 e R$ 68,00. E aqui tem uma bonequinha também, para estar colocando na decoração. Inclusive, pode estar colocando na árvore. R$ 34,00 e R$ 68,00. E o mesmo ratinho que eu mostrei aqui, você vai ter a ratinha em cima. O mesmo valor, tá? R$ 64,00 e R$ 68,00. E a bonequinha que eu estou vendo aqui, que tem maior também. Olha que bonita que está essa boneca deles. É de 49 centímetros, esse modelo. Está R$ 69,00. Mais esses ratinhos. Olha que diferente que está esse, viu? Aí você tem que fazer uma decoração meio que combinando, né? R$ 51,00. Outro ratinho. Eu li, achei que fosse até um cachorrinho, mas é um ratinho. Por R$ 43,90. Esse aqui é um Papai Noel, que está bem diferente. Custando R$ 22,68. Aqui eu estou vendo um outro modelo de ratinho. Ele tem um pezinho nessa parte de baixo, para não cair. Gostei, viu? Esse aqui está R$ 28,68. E como aqui é uma loja de flores artificiais, o que não falta são essas folhas aí, para compor decoração de árvore. Mas muita coisa, vocês vão ver nesse vídeo. Chamou atenção isso aqui. Eu já vi já, em decoração de árvore de Natal, na 25 de Março. Isso aqui é um ramo de algodão. Isso para estar colocando em decoração de árvore, fica bacana. Aqui mesmo tem esse Papai Noel, que essa roupinha dele lembra esse algodãozinho aqui, viu? R$ 6,90 o galinho do algodão. Para cá você tem ramo de flor por R$ 7,90, R$ 5,90, R$ 7,20, R$ 7,20, R$ 7,20, R$ 8,80, R$ 5,60. R$ 4,90, R$ 4,90. Tudo que eu estou mostrando, você pode estar vindo aqui e pegar o unitário. R$ 4,90, R$ 4,90, R$ 5,90. Esse aqui, pelo tamanho, o preço está legal, viu? Esse aqui é grande, R$ 5,90, não está ruim não o preço. R$ 5,60, olha que legal, é um cogumelo. Está sem a etiquetinha de preço dele, mas eu chamo a atenção, está diferente. Mais essas folhagens, essa aqui está custando R$ 11,70. Isso é grande, não é? R$ 13,60. Isso aqui, inclusive, tem a opção de cor. R$ 11,70, R$ 11,70. Esses galinhas aqui, eu vejo muito em árvore, isso é perdoando. R$ 9,50. R$ 9,50. E esse daqui está custando R$ 8,50. São uns bonecos, rena em pé. O preço está muito bom, isso aqui é coleção antiga deles, viu? Mas olha que lindo que está essa rena aqui. Sabe quanto? R$ 72,00. O preço está bom, gente. Eu sei porque eu estou gravando aí nos atacadistas e eu não estou vendo rena bonita como essa aí, nesse preço de R$ 72,00. E aí tem a opção de modelo dessa rena. Opção de modelo não, opção de roupinha, tá? Aqui tem uma outra rena, também com esse tema natalino que está custando R$ 72,00. Aqui tem outra rena para ficar sentada, que está custando R$ 72,00. Essa rena que vem com cestinho, que está custando R$ 72,00. Aqui tem uma bem grande, ó. Essa aqui é uma rena grande. Essa aqui está vendendo por R$ 158,00. R$ 158,00 já é a média por aí, viu? E aqui você tem raposa de 22 centímetros por R$ 73,08, centavos, esquilo por R$ 86,00, rena por R$ 78,00, raposa por R$ 43,00. Para baixo aqui você tem mais opção de esquilo, ó. Tem muita coisa de esquilo aí, que é um negócio que eu vi lá na 25, continua em alta ainda, viu? Essa aqui, digamos assim, com uma decoração mais rústica. E aqui você tem um outro tom de cor. E aí você tem urso, raposa, você tem esquilo. Aí com preços variados, ó. R$ 57,60, R$ 92,40. Olha esse ursinho aqui, que diferente, R$ 118,00. Aqui estou vendo mais opção de urso. Olha como está bonitinho esse urso deles. Aqui é raposa, não é urso, tá? Esse aqui está R$ 74,00. Do lado já é um urso daí por R$ 93,00. E olha esse esquilinho aqui, ó. Com essa roupinha de Papai Noel por R$ 93,00. Olha esse Noel, que diferente. Gostei dele, viu? Esse aqui tem duas opções de tamanho. Tem esse aqui que está custando R$ 122,00, que é o menor. E depois do lado maior está custando R$ 158,00. Ah, olha aqui, tem outro. Eu não tinha visto esse. Olha que diferente também. Esse aqui está custando R$ 158,00. E esse do lado está custando R$ 122,00. E aqui na loja, eles têm os laços, mas laço grande. Vem numa caixa com 12 laços iguais. Às vezes você quer decorar uma árvore e não quer ter o trabalho de comprar a fita e fazer o laço. É uma ótima opção, ó. Vem seis laços na frente e seis laços atrás. Eu vou pôr a mão aqui para vocês entenderem o tamanho do laço. É grande, não é pequeno, não. E aí, pelo que eu entendi, são preços variados, ó. Caixa com 12 unidades por R$ 136,00. R$ 136,00. Aqui embaixo tem mais opção de cor de laço por R$ 136,00, R$ 136,00, R$ 136,00, R$ 136,00 e R$ 136,00. Não acabou não. Eles têm uma parte aqui, ó. Tem muita opção desses laços. Aí pronto, você vai ter o trabalho só de comprar, escolher o modelo e comprar na caixa. A partir de R$ 136,00. E para quem quer comprar fita, eles também trabalham aí com essas fitas aí, com esse tema natalino. Isso aqui tudo é fita com tema natalino. Aí são preços variados, tá? Tem fita que custa o rolo R$ 45,00, R$ 40,00, R$ 59,00. Uma coisa legal que eles fizeram aqui na loja é isso, ó. Eles deixam a pontinha da fita exposta para você entender como é a fita fora da embalagem. Então, aqui é uma parte que você vai encontrar essas fitas aí com esse tema natalino. Várias opções. Tem o laço, caixinha com 12 unidades desse laço grande e tem as fitas para vender. Essa é uma guirlanda que ela não é grande, mas está bem diferente. Gostei desse modelo aí por R$ 39,90. Essa do lado está até mais baratinha, ó. Esse modelo de guirlanda dele está R$ 22,68. Mais ornamento. Isso aqui é um pinguim. Olha que diferente. Ah, não é um pinguim não, gente. Isso aqui é um passarinho. Está muito engraçadinho, viu? E não é tão pequeno, não. Então, R$ 21,50. Aqui tem uma corujinha para você estar colocando na árvore por R$ 29,88. Outra coruja, R$ 41,88. Isso aqui já está um pouquinho mais caro. Essa aqui, ó. Isso é grande, tá? R$ 43,08, R$ 45,90, R$ 55,08. Olha, quem quer montar uma decoração com coruja, eu vi que eles têm muita coisa aqui. R$ 15,00. Essa já vem, ó. Para você colocar na árvore. Já vem pronta. Outra que está custando... Ah, é a mesma essa aqui. R$ 15,00, R$ 23,88, R$ 20,28. E essa aqui está uma graça, né? R$ 47,88. E aqui é coruja. No caso dessa, parece que é uma folhinha, uma madeira. Está bem diferente mesmo. De 12 centímetros. R$ 29,88, R$ 28,68, R$ 30,00. Olha que diferente essa. Parece que é natural, assim. Tipo uma palhinha, né? Diferente. Essa aqui, ela tem maior. De cima tem a maior dela. Que está custando R$ 44,28. E essa aqui está custando R$ 47,88. E aqui tem essa outra coruja, que também está diferente. Que está custando R$ 30,40. E embaixo já tem mais baratinha. R$ 17,88. Mais coruja. R$ 23,88. R$ 20,28. Olha essa aqui que diferente. Essa aqui não é coruja. É um passarinho. R$ 72,00 o preço unitário. E esse aqui, eu estou vendo que tem opção de roupa. Aqui tem um outro com uma outra roupinha. E esse tema natalino aí, tá? Então, coruja, passarinho. Eles têm uma fileira aqui com bastante opção. Essas vilas natalinas, eu já mostro nos vídeos de decoração natalina há alguns anos no canal. Lá na 25 de Março. Na região da 25 de Março. Isso é bem comum lá. Já mostrei no Riso. Já mostrei em algumas lojas lá da região. Aqui você tem alguns modelos. Essa aqui está custando R$ 900,00. Vê o que ela está aí, ó. De LED e musical. Olha essa de baixo que diferente, ó. Essa aqui está R$ 416,00. Do lado tem essa casinha que está custando R$ 550,00. Aqui tem essa que está custando R$ 450,00. Essa menorzinha aqui está custando R$ 369,00. Isso é uma coisa que você vai comprar e vai durar por vários natais aí, né? Terminou o natal, guarda na caixinha lá. Dá para usar nos próximos anos aí, tranquilamente. Ó, R$ 540,00 esse modelo. Isso aqui é bem completinho, né? R$ 264,00. Ó, um carrossel aqui, pô. R$ 260,00. Essa daqui é grande, tá? R$ 450,00. Olha essa aqui que diferente. Essa é grande também, né? Toda de LED. Isso aqui é noite, embaixo da árvore. Deve chamar muita atenção. R$ 620,00, R$ 769,00. Grande também. Aqui você tem presepe por R$ 450,00. Esse aqui com LEDzinho. Aqui tem um outro modelo. Por R$ 480,00. Essas vilas natalinas aqui, eles têm muita opção. Vai ficar muita coisa de fora, né? Mas vou tentar fazer um resumo para vocês. Aqui tem uma também, que é bem grande. Que custa R$ 744,00. E do lado tem um carrossel muito grande. Que está custando R$ 880,00. Vou pôr a mão para vocês verem. Um carrossel grande. Chama atenção porque ele é musical. Ele tem esse LED que fica piscando aí. E tem um Papai Noel bem no centro dele aí. Até uma vitrola com esse tema natalino, você vai encontrar para vender. Essa vitrola eles estão vendendo por R$ 480,00, R$ 206,00, R$ 206,00. Esses de R$ 206,00, eles têm várias opções. Inclusive, tem até mais baratinho. Esse aqui está custando R$ 199,00. Então, se você está procurando esses ornamentos, essas vilas natalinas para compor decoração, você tem muita coisa. R$ 446,00. Outra de R$ 446,00. Essa aqui fica esse LEDzinho pescando no fundo. Está bem diferente. R$ 446,00. Olha isso aqui. Deixa eu afastar para vocês verem como está diferente. Aqui tem mais opção dessas vilas natalinas. Esse aqui está custando R$ 450,00. Olha o trenó do Papai Noel aí. R$ 432,00. Aqui tem um trem com vagão. Ele é plástico, tá? Todo ele é plástico. Tem uma natalina. E pelo que eu estou vendo aqui, o trilho do que ele vai passar é grande. Dá para deixar, inclusive, em volta da árvore. Custa R$ 540,00. Ele é musical também. E funciona a pilha. Para ficar andando aí, tocando música. No teto da loja, eles montaram uma decoração que chama de mais atenção. Isso aqui é uma folhagem, esse tom aí. Que é um tom rosinha, um salmão. Diferente a cor. E eles colocaram esse pisca, que ele é vendido aqui na loja, inclusive. Tentar aproximar mais lá para vocês verem. Estão vendo lá em cima? Coloca aí um pisca diferente numa folhagem que chama a atenção, a cor dela chama a atenção. Fica muito diferente. E você vai encontrar para vender aqui. Aqui são soldado quebra-nozes. Eles têm várias opções aí de preço e de modelo. O último vídeo que saiu no canal de decoração natalina foi lá no Riso, na região da 25 de março. O vídeo tem mais de uma hora lá, onde eu tentei mostrar um pouquinho de tudo que eles têm. Nesse ano agora de 2023, decoração natalina. E o Riso é parceira do canal. Toda a decoração da loja que está disponível no site deles, vocês conseguem comprar pelo site do canal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, o primeiro link vai ser do site. Dá uma espiada lá. Também tem muita coisa bacana. A gente envia aí para todo o Brasil. Essa decoração natalina do ano agora de 2023. Soldado quebra-nozes por 148,80. Aqui é madeira. 148,80. Olha esse do ursinho. Aqui é 148,80. 35 centímetros, tá? Esse que eu estou mostrando. Olha esse aqui, os roqueiros aí. Soldado quebra-nozes. Cada um, você pode levar os três ou pode levar ele unitário. Custa 168 reais. Na entrada da loja tem uma árvore gigantesca que eles montaram aqui. Ela tem 3,60 metros de altura. É uma árvore grande. E essa é aquela árvore que tem um galho bem fechado. Só a árvore custa 13.584. Às vezes você tem um ambiente aí, principalmente um comércio, e quer deixar uma árvore na entrada, chame a atenção. É esse tipo de árvore que você precisa. 13.884 só árvore. E se você comprar ela como ela está, ó, decorada. Ela vai do jeito que está aí, viu? Inclusive com os piscas. Você vai pagar 39 mil reais. Você tem uma árvore aí, grande, muito chamativa, prontinha para você por 39 mil. Esse aqui são os pendentes. Esse aqui está custando 71 reais. Ele tem 2 metros. São pendentes grandes. Esse aqui do lado, ó, 76 reais. Esse aqui para compor decoração é bacana. Deixa eu mostrar um outro para vocês que eu achei muito diferente. Olha esse aqui, ó. Está custando 69,90. Como aqui é uma loja de flores artificiais, eles têm muita opção de flor artificial. Esse aqui está custando só 29 reais. Ele tem 1 metro e meio só. Mas está bem mais baratinho do que os outros lá. Do lado tem esse, com esse tom de dourado, com glitterzinho, que também está custando 29,90. Esse aqui já é de 1 metro e 80. 29,90. Esse aqui é 13,90, 13,90. Aqui tem um outro pendente que está custando... Esse de 13,90 tem muita opção, ó. 13,90, 13,90, 13,90, 13,90. Olha esse aqui que diferente, ó. São os galhos maiores. Esse aqui está custando 12,90. Na etiquetinha não está falando o tamanho. Se não, eu passava para vocês. Mas vocês encontram aqui muita opção. A primeira loja que eu vi essas flores de LED foi aqui, onde eu estou gravando hoje. Não me engano, se foi no começo do ano, janeiro, fevereiro, eu passei aqui na frente e estavam expostas essas flores aqui. Olha que diferente isso aqui para deixar na decoração. É um tecido. Aqui dentro tem um LED. Aqui é LED também. E ela tem um tripézinho, um suporte que não cai. Isso aqui você pode deixar em qualquer lugar aí, que vai ficar bacana. Custa 3.184. É grande. Depois tem essa outra do lado, que é gigantesca. E esse barulhinho que vocês estão escutando é isso aqui, gente. É esse Papai Noel no trenó deles aí, que ele fica girando na árvore. Isso aqui, inclusive, você consegue comprar só ele para colocar na tua árvore aí. Deixa ele voltar aqui, que eu pego a etiquetinha de preço. É a pilha. Custa 360 reais. Você vai ficar fazendo isso aí, ó. Ficar girando em volta da árvore. Encontra para vender. E aqui tem uma outra flor de LED, que essa aqui, são essas três peças. É isso mesmo? É isso, ó. São essas três peças aí, de tamanhos diferentes, que eles vendem aqui por 2.554 reais aí. Corredor aqui da loja, só com bola para decoração de árvore. Eles têm muita opção, muita opção mesmo. Tem bola dessa vermelha, de 8 centímetros, por R$33,90, com 6 unidades. Bola por R$24,00, com 3 unidades, de 8 centímetros. Mais opção de bola. Essa daqui mesmo está custando R$18,00, vem 2 unidades. Eles têm as bolinhas mais baratinhas, tá? Aquelas mais populares. Mas eu sempre procuro mostrar nos vídeos, essas coisas mais diferentes para vocês. Aqui mesmo é uma árvore pequenininha, de 23 centímetros, que eles estão vendendo por R$16,39. Olha essa aqui, ó. Bola de 10 centímetros. Vem com 6 unidades por R$55,20. Olha que bolas diferentes que tem aqui, ó. 8 centímetros essa, tá? Vem com 3 unidades. Aí, R$20,64. Parede aqui, ó. Com muita opção de ornamento. Aqui é um pingente, que ela é uma botinha. É um par de botinha. R$23,50. R$23,50. Aí depende a decoração, a cor da decoração que você quer montar na tua árvore. Você pode estar comprando de acordo. Porque tem a opção de cor. Essa aqui é uma cor. Essa é uma outra cor. Olha essa aqui que diferente, ó. R$23,50. R$23,50. E essa aqui, que lembra a botinha mesmo do Papai Noel? Tá custando R$23,50. Esse é um tipo de ornamento que você não precisa comprar quantidade pra colocar na árvore. Você pega uma, duas parzinhas de botinha. Desse já tá resolvido. Já fica diferente a árvore. Aqui é uns ornamentos que é uma almofadinha em formato de coração. Por R$16,80. Estrela R$16,80. Olha esse aqui que bonitinho, ó. Lembra uma coruja? R$16,80. R$16,80. Aí ela tem a opção de cor. Todos que eu mostrei, você vai encontrar branco. E vai encontrar esse tom aqui. Que eu acredito que seja um salmãozinho, um rosa. Tá bem diferente, né? O preço é o mesmo. Só muda a cor, tá? Você vai ter essa opção de cor aí. Nessa parte tem pra decoração de árvore. O ornamentinho, ó. Uma menina com a roupinha natalina por R$21,60. 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 Olha o tanto de opção que tem. Aqui tem essa bolinha. Já é deixando passar. Esse tema aí, natalina, também por R$10,90. Outro modelo de almofada. Eu mostrei aquela primeira lá, ó. Aqui é um veludo com dourado. R$16,80. A bola também tá custando R$16,80. E tudo aqui na loja, pelo que eu tô percebendo, você tem a opção de cor. Eu mostrei a vermelha. Depois, ó. Vai ter outras opções de cores aí. Mas nesse mesmo valor. E aqui são umas bonequinhas muito diferentes, né? Tão bonitinhas por R$21,60. 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 Aí lá tem a opção de cor. Olha que linda que tá essa cor aí, ó. Nesse preço de R$21,60. Esse aqui, ó. Um anjinho por R$21,60. R$21,60. E essa de baixo aqui, tá até mais barata. Essa aqui elas tão custando R$19,20. R$19,20. E olha essa aqui, linda, viu? R$28,00. R$28,00 redonda. E aí, deixa eu passar. Olha aqui, ó. É um ornamento que é a roupa do Papai Noel. Esse aqui tá custando R$28,80. Também tá diferente. Pra montar a tua mesa aí de Natal, eles têm alguns itens aqui. Petisqueira. Cerâmica. R$63,90. Até mantegueira você vai encontrar com o sistema Natalino. R$63,90. Conjunto pra você colocar no banheiro. Vem essas três peças aí, ó. Porta, sabonete líquido. Pra pôr o sabonete normal. Aqui, pasta de dente e escova de dente. R$93,90. Ó, um pratinho fundo. Vou colocar algum petisquinho. R$44,90. O que mais que tem aqui, ó? Uma chaleirinha com esse tema Natalino aí. R$63,90. Potinho que você pode estar colocando açúcar nele. Por R$34,90. Até um sino. Sininho Noel aí. R$16,00. Porta guardanapo. R$25,90. Saleira e pimenteiro. R$34,00. Olha esse paliteiro aí, ó. Um bonequinho de neve. Como tá diferente. Esse aqui é R$25,90. Prato. Com esse tema Noel aí. Por R$57,00. Aí eu tô vendo dois modelos de prato. Aqui é o outro modelo de petisqueira. Vem assim, ó. É um conjuntinho, tá? Por R$82,90. Porta biscoito de cerâmica. R$93,90. E R$93,90. E esse aqui é um outro modelo de prato. Que tá custando R$57,00. Você quer deixar aí a tua mesa decorada. Pra entrar no clima Natalino. Você tem algumas opções. Inclusive essa canequinha. Olha como eles fizeram aqui, ó. Pra colocar na decoração. Tá? Com o sistema Natalino. R$39,00. Aqui é só caneca. Não acompanha esses ornamentos que tá nele aí. Vou mostrar pra vocês essa guirlanda deles aí. Gigantesca. Ela tem 1,20m. Com esse alce gigante no meio dela. Toda decorada. E chama demais a atenção, viu? Eles vendem aqui por R$3,200. Você pega ela do jeito que tá aí. Vai ter só o trabalho de colocar na tua casa aí. Ou, sei lá, no teu comércio. Você queira expor ela aí. Eles têm umas árvores. Além de ser grande, a folha dela é diferente. Olha esse aqui que bonito que tá. É um pinheiro muito grande. Esse pinheiro tem 2,75m. Gigantesco, viu? Eles vendem esse por R$4,600. Não acompanha o pisca. É só o pinheiro. Eles colocaram o pisca só pra te mostrar como a árvore fica com pisca. E aqui tem uma outra do lado. Também tá chamando muita atenção. Porque ela tem uma folha diferente. Que lembra o pinheiro, pinheiro mesmo. E vem com essas pinhas nela aí. Aí tem pinhas de tamanhos diferentes. Essa também tem 2,75m. E custa R$3,900. Aqui tem uma outra que tá mais baratinha. Mas ela só é 2,40m. Tá? R$2,900. E essa aqui tá linda também, viu? Olha o tamanho dessa árvore aí. Grande. A folha dela também tá diferente. Acompanha a pinha. Essa daqui, ela tem 2,70m. E tá custando R$7,040. Então, todas elas sem decoração. E o que muda sempre nessas árvores é a quantidade de galhos, tá? Quanto mais cheia a árvore é, mais cara ela é, né? Só que eu tô vendo que essas folhas aí eu tô achando diferente. Tá bonita, viu? E a árvore é uma coisa que você compra também. Você muda a decoração dela. Usa por vários anos, viu? Mais opção dessas folhagens, assim, esses galhinhos pra decoração de árvore. R$9,50 esse. Olha esse aqui, diferente. R$11,20. R$9,50. E pelo que eu entendi aqui, você tem a opção de cor. Esse no vermelho e esse aqui no dourado. Só que aqui são uns galhos muito grandes, ó. É um galho grande, não é pequeno não. Então, dependendo do tamanho da tua árvore, dois, três galhinhos desses aqui já resolve já a decoração dela. R$9,50, R$9,50, R$9,50. Pra decoração também, ó. Esse aqui tá custando R$8,90. Outro galho grande. Tá com o chão aqui pra mostrar, não tá saindo. Esse aqui tá custando R$8,90. R$9,50. R$12,80. E pra cá, ó. Você tem uma infinidade aí de tamanhos, né? Se estão aí de vermelho. E eu tô vendo que eles têm umas guirlandas aqui, ó. Pronta pra você, ó. É só o trabalho de escolher o modelo e a decoração e levar. Essa aqui tá custando R$289,00. 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 Essas duas, na verdade, são iguais, tá? R$289,00. São umas guirlandas grandes. Aqui não são pequenas, não. Olha essa aqui como tá bonita. R$199,00. E tem maior. Eu tô mostrando essas menores, mas você vai encontrar essas maiores. Aqui mesmo tem uma que eu vi que tem que tá com esquilo no centro dela. E tá muito diferente. Por R$509,00. Aí já é pro pessoal que precisa de uma guirlanda grande. E tem um laço também que é muito grande. Laço pronto, ó. Esse laço deles aqui tá custando R$49,90. Tá alto. Ele tá exposto alto. Eu não consigo pegar eles na mão pra mostrar pra vocês. Mas é bem grande. E aqui eu tô vendo que tem a guirlanda. O pessoal que procura a guirlanda pra decorar. E aí tem preços variados. Essa guirlanda deles aqui tá R$16,90. R$16,90. Essa aqui é uma guirlanda bem grande. Que tá custando R$168,00. Essa aqui é maior ainda. Essa aqui tá R$264,00. Muito grande. Então guirlanda e várias opções. Pink LED Oval. Vem assim, ó. Essas cinco peças aí. E o cordão é uma tomada só, tá? Aqui eles vendem por R$219,00. Mas é uma coisa diferente. Aqui eu tô vendo esse outro formato. Olha que diferente isso. Olha que quadrado. É um... Gostei, viu? É uma coisa diferente pra tá deixando... Inclusive como eles fizeram aqui. Ficou bonito, viu? Esse aqui tá custando R$219,00 também. E aqui tem esse que é uma meia lua que tá chamando demais a atenção. E eles colocaram uma bonequinha que é uma anjinha. Ficou bem legal, hein? A decoração também ficou bacana. Mesmo preço, tá? E tem a opção dessa estrela aí. De LED também. Você vai encontrar pra vender. Olha que ideia bacana que eles tiveram. Essas bonequinhas eu mostrei pra vocês, ó. Eles colocaram um fiozinho de nylon. E colocaram num galho dessa flor artificial deles aí. Várias. Olha como ficou bacana. Inclusive esse pisca aqui, ó. Você encontra pra vender aqui na loja, viu? Chama atenção de longe, viu? Aqui pegaram bola também, ó. Colocaram numa guirlanda. Essas lojas que trabalham com decoração natalina. É legal. Mesmo que você não vá comprar, você vem conhecer elas pra te dar ideia de decoração aí na tua casa. Às vezes com o que você tem em casa mesmo, você coloca um pisca diferente. Colocou alguma coisa diferente, já muda tudo, viu? 142,90. Um Papai Noel de 40 centímetros. Eu não posso deixar de mostrar o Papai Noel. Aqui tem um outro Noel menor que tá custando 58 reais. Esse aqui tá custando 82 reais. 58 reais esse menorzinho aqui. 23 centímetros só. Aqui eles têm um Noel que vem numa bicicleta. Olha que diferente que tá, ó. 329 reais. Olha, é isso aqui, ó. Deixar numa vitrine aí de loja chama a atenção, viu? Agora pro Natal que tá chegando. Aqui tem mais opção de Papai Noel, ó. Papai Noel cozinheiro. Outro Papai Noel aqui também tá com uma roupinha diferente. Olha esse aqui, ó. Também tá bem diferente. Esse eu não lembro de ter visto a roupinha desse jeito aí. Eles ainda tão arrumando a loja. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo essas caixas aí, ó? Nós estamos em outubro, né? Então daqui pra frente, quem trabalha com decoração natalina já tá todo vapor aí. Vim aqui na loja fazer um resumo do que vocês encontram aqui neles. Ficou muita coisa de fora. Inclusive, ó, não mostrei esse pisca deles aí que é uma bolinha. Aqui tem um outro pisca. Não é pisca. Aqui digamos que seja um pendente de LED. Também muito diferente pra decoração que você vai encontrar, que ficou fora do vídeo. Tentei fazer um resumo do que vocês encontram aqui. Tá chegando ainda, pelo que eles me falaram aí, bastante coisa nova que vai ser exposta aqui na loja. Eu tô fazendo o vídeo no comecinho de outubro aí. Mas você já encontra muita opção. Principalmente o pessoal que procura essas folhagens, essas folhas pra decoração de árvore e de ambiente. Aqui como é uma loja que vende flores artificiais, o que não vai faltar é a opção desse segmento aí. Mas a decoração natalina deles tá bonita aí. Vi bastante coisa diferente neles aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo o primeiro link lá do site de vendas do canal. Que nesse ano de 2023 a gente tá fazendo uma parceria com a Riso. Riso lá da região da 25 de março. A gente tá vendendo a decoração natalina deles dentro do site do canal. Toda a decoração que a Riso disponibilizou no site da Riso, você vai encontrar no nosso site lá. A gente envia aí pra todo o Brasil. Vai ser o primeiro link da descrição aí. Pra quem tá assistindo esse vídeo, no canal você encontra vídeo na Brasvoo que eu gravei final de julho. Aí pro pessoal que compra no atacado. Gravei já a decoração natalina na TEF. Aqui na Valtier, pertinho da onde eu tô. Também voltado pro pessoal que compra no atacado. Gravei lá na Riso um vídeo de mais de uma hora mostrando a decoração deles lá. Aí pro pessoal que compra no varejo. E hoje tô trazendo mais um vídeo de decoração natalina pra vocês. Virão outros aí. Eu espero que de alguma maneira esse vídeo ajude vocês. E não tô falando que você tem que vir comprar aqui na loja. Também não tô falando que é o lugar mais barato. É uma opção de ideia pra quem tá pensando em decorar aí a casa. É uma opção de fornecedor também pra quem quer comprar alguma coisa diferente. Tão vindo aqui pro Canindé, Paris, principalmente região da 25 de março que tem muita opção desse tipo de loja. Lembra sempre de dar uma pesquisada antes de tá fazendo as compras de vocês aí.